Eu vivo num quarto triste, no leito frio de um hospital Pra mim só a dor existe, é muito certo, é o medo de meu amor Estou condenado a morte, eu já não posso me levantar Eu sou um pobre doente, em breve o mundo irá fechar Tem gente que tem saúde, tem braços fortes pra trabalhar Como a gente me reclama, falando que Deus não quer lhe ajudar Queria eu ter pernas firmes, se eu andar na vida eu pudesse Queria onde existe a fome, enxugar as lágrimas de quem padece Tem dias que eu não suporto a dor que sinto no corpo mesmo Sendo assim eu levo o pensamento, com humildade agradeço a Deus Por pegar a presse dos olhos, para enxergar a realidade Com uma mentira e positiva, para entender a luz da verdade No quarto onde eu me conto, mandei colocar na parede uma cruz E nela de braços abertos, existe um homem chamado Jesus A dor que esse homem sentiu, ao morrer com as mãos fregadas Meu sofrimento comparando ao Deus, para mim não representa nada Obrigado Senhor, obrigado E mesmo eu estando inteira assim Só lhe peço para reservar perto de você Um lugar pra mim Obrigado 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 Obrigado.